Olá gente querida, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Diozinha. Voltei aqui para gravar mais um vídeo e hoje eu venho com uma receitinha deliciosa, uma receita diferente. Vou fazer um pudim de fubá na travessa. Gente, é tudo de boa, é sobremesa deliciosa. Então, para estar fazendo esse pudim de fubá na travessa, eu vou usar aqui. Eu vou usar uma caixinha de leite condensado, a mesma medida de leite integral. Três colheres de farinha de trigo. Três colheres de fubá, estou usando fubá de mimoso. Uma garrafinha de leite de coco de 200 ml. Uma colher de fermento. Uma colher de sopa de manteiga. Três ovos. Vamos colocar aqui tudo no liquidificador. Ah, e é com cobertura de goiabada. Aí a goiabada eu vou entrar lá no finalzinho, tá? Nós vamos colocar os três ovos aqui. Uma garrafinha de leite de coco. Vou colocar a colher de manteiga. Vou colocar o caixinha de condensado. Hoje eu não vou amassar a caixinha não, porque eu vou precisar dela para medir o leite. Aí ela tem que estar pertinha. Vou tirar aqui com a colher. Agora uma caixinha de leite integral. Temperatura ambiente, tá? Vamos colocar umas três colheres de farinha de trigo. É colher de sopa, tá? Três colheres de sopa de fubá. Uma colher de fermento. É colher de sopa também. Agora vamos bater aqui por quatro minutos, tá? Eu bati aqui por quatro minutos. Agora eu vou colocar nessa travessa aqui, é de vidro. Já untei aqui com mangarina e eu vou colocar aqui dentro, tá? Para não correr o risco de queimar embaixo. Mas pode ser uma assadeira de alumínio, tá? Aí eu vou colocar nessa assadeira de vidro. Vou destampar aqui. Aí depois eu deixo lá na descrição o tamanho da assadeira, tá? Agora eu vou levar no pano pré-aquecido a 180 graus, cerca de 50, 55 minutos, tá bom? Minus queridos, ó, o nosso pudim de fubá ficou prontinho. Ficou uma hora no forno, que eu coloquei dentro da outra travessa. Demorou muito pouco, hein, do vidro? Agora aqui eu tenho 200 gramas de goiabada picadinha e cubim e meio checo de água. Agora eu vou fazer a caldinha para colocar aqui, enquanto ele esfria um pouco. Vou colocar a goiabada aqui nessa panela. Agora eu vou estar colocando meio checo de água, achei que é 200 mil, tá? Quer dizer que é 100 mil de água. Agora vamos esperar derreter aqui. Ok, meus queridos? Agora vamos esperar ela derreter. e formar a caldozinha para nós colocarmos por cima do nosso pudim. Ó. Aqui a mesquinha está... Eu coloquei meia checo de água, vou colocar mais um pouquinho. Para terminar de... Dissorver, já está quase tudo sorvido. Eu coloquei... Você coloca meia checa, se precisar, você coloca mais um pouquinho, tá bom? Ó, tá quase bom. Vamos ver que já ficou prontinho, ó. A nossa calda de goiabada, olha aí. Hum, cheiro bom. Agora eu vou estar colocando a nossa calda de goiabada aqui para o seu. Do nosso pudim. Cuidado. Não vou mexer para não queimar. Como para fazer, mexer com colherzinha de pau. Você tem que ter muito cuidado, né? Deixa eu espalhar aqui. Vamos que já espalhei a calda aqui, ó. A calda aqui ficou prontinha. Agora, quando você for servir, você espera esfriar para servir. Agora, quando eu já vou tirar aqui, Você vê, quentinha assim mesmo. Olha, tá bem quentinha. Olha que maravilha. Ó. Gente, olha aí que vocês veem. Que espetáculo. Bom demais da conta. Tá um pouquinho quente, mas dá para mostrar. Olha aí. Gente, esse aqui é bom demais da conta. Então tá, meus amigos. Essa é a minha receitinha de hoje. Esse delicioso pudim de fubá com cobertura de goiabada. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. Porque se não for inscrito, não escreveu meus vídeos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça, tá? Se não for inscrito, inscrever, deixar o like, tá bom? Tchau, até o próximo. Tchau, tchau.